Muito bem, de volta, Roraima Urgente aqui na tela da Band, trazendo muita informação para você. Nós tivemos as matérias jornalísticas, agora a gente tem um bloco mais tranquilo. Renato Poeschi está comigo no estúdio, daqui a pouco vamos bater um papo, ele vai tocar uma boa música, uma MPB para você. Começar o fim de semana em grande estilo. E olha, neste fim de semana a gente vai ter aqui, no domingo, 4 da tarde, um encontro de veículos antigos, carros antigos. E hoje nosso pátio está colorido, olha só, esse aí é do papai aqui, viu, adesivão do galão mais lindo do mundo ali. Olha só, os veículos estão no pátio, daqui a pouco a Abelie Lanskin vem com a gente, trazendo as informações, vai conversar com o pessoal, porque tem gente que tem mais ciúme do carro do que da esposa. Não é meu caso, garanto para vocês. E aí, a gente tem de todas as cores e todos os gostos, então nosso pátio está recheado e daqui a pouco a Emelie vem com a gente, trazendo uma chamatinha, tá bom? E agora eu vou com o Renato Poeschi, que está comigo no estúdio e a gente vai tocar uma boa música. A gente não, é ele. Tudo bem? Prazer, Renato. Tudo bem, prazer. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí o Renato, quem é o Renato aliás? É Roraimense? De onde que surgiu o Renato e já está na estrada com o tempo? Ó, eu estou há quatro anos com esse projeto solo, Renato Poeschi e banda. Sou de Manaus, sou manauara, mazonense, mas estou há dez anos aqui no estado e praticamente já sou daqui, já sou macuxi. Quando brincam que bebe a água do Rio Branco, o negócio funciona mesmo, né? Bebi a água, fiquei, apaixonei. E você toca hoje solo? Hoje toco solo, mas sempre, desde a adolescência, cantei em vários grupos e bandas, né? Bandas de baile, e aí há quatro anos resolvi trilhar esse caminho só com o meu nome mesmo. E hoje você toca sozinho, mas você tem uma banda que te acompanha? Isso, eu toco solo em alguns barzinhos, restaurantes, mas tenho também o projeto da banda, que conta com outras cantoras também, Luciana Veras e Lu. E a gente toca vários estilos, a gente faz as formaturas, festas, casamentos, eventos maiores. Hoje você tá focado mais no MPB? Hoje tô focado, na verdade, mais no sertanejo, mas em vários lugares eu faço muito mais MPB e pop rock e outros eu faço até pé de serra. Pé de serra também. Aqui você preparou pra gente MPB, né? Isso, preparei um repertório de MPB e se der também a gente toca também no sertanejo, o pessoal sempre gosta. Legal. Caio, aquela frase que nós combinamos no início do programa aí, isso, Renato Poeschi toca MPB no Roraima Urgente. Sexta Musical. Aliás, sempre tem aquela música que não pode faltar, aquela coisa, o pessoal sempre pede. O bêbado pede muita música, né? É, é verdade. Na festa também, numa formatura, por exemplo, tá lá e sempre no final aquele cara que tá com a gravata na testa e tal, pedindo a música, pedem normalmente o quê? Bom, o pedido sempre é aquelas músicas pra sofrer, né? Porque a pessoa vai ver bem, começa alegre, aí depois começa a ficar triste, quer ouvir sofrência. É mesmo? E agora da MPB, aqui não falta, aqui você começou desde o início. Eu já toquei violão, né? Quando tinha 15 anos. Aí eu quebrei o braço, acabei perdendo a habilidade, era mão esquerda e acabei, eu tenho o violão. A habilidade foi embora. E aí eu tocava algumas músicas legais e tal, aquela coisa. Qual que é aquela música antiga, MPB legal, que você tem mandado aí sempre no barzinho? Sempre, sempre eu canto uma música e ela nunca pode faltar na minha noite. Sempre que eu canto, as pessoas sempre começam a sussurrar a música, cantarolar, né? E ela é muito bonita. A música é da Ivete Sangalo com o Saulo, Não Precisa Mudar. Beleza, ah, essa é boa. Manda ver pra gente. Olha só, hein? Renato Coeschi com a gente aqui no Rorape Urgente. Manda ver. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. Seu ciúme, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu rosto. Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Sim, eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita na cama pequena, te faço poema, te curro de amor. Então você adormece, meu coração nobrece. E a gente sempre se esquece de tudo o que passou, de tudo o que passou. O que passou, não precisa mudar. Pois é, tá aí. E aí essa música é boa e remete até a minha própria adolescência. E todo mundo lembra realmente, né? Todo mundo lembra. A música, a letra é interessante, né? Porque a gente fala, às vezes o parceiro quer mudar o outro parceiro, né? E assim, às vezes não precisa mudar, né? A gente aceita a pessoa do jeito que ela é. Todo cantor é meio poeta também. Você tem composição própria? No momento, assim, não. Já tive mais, quando era mais adolescente, mas por conta das... Tem um bateu, viagem e tal. Isso, aquela poesia, né? Mas hoje em dia eu fico mais nas músicas dos outros mesmo. E como sobreviver no mercado em que o sertanejo, o forró e o funk se sobressaem e são as músicas comerciais? Eu sou, eu falo assim, né? Eu sou pagodeiro de ofício. Ah, é? Lá em Manaus fazia parte de uma escola de samba, grande família. E eu sou pagodeiro, mas sempre curti tudo. Hoje em dia, no mercado que o sertanejo e o forró dominam, você tem que tocar vários estilos. Um cantor que ele só tá no estilo, ele vai com dificuldade. Graças a Deus, aqui em Quimboa Vista, eu fico feliz de dizer isso. Nós temos um bom mercado. As pessoas gostam realmente de curtir um som ao vivo e pagam pra isso. Pagam covê. É muito difícil chegar no lugar e as pessoas reclamarem. Então assim, as pessoas curtem. E pro músico, mas ele tem que cantar de vários estilos assim, né? É, a gente sabe que o mercado é cruel, é complicado, né? Mas agora você tá falando sobre o pessoal valorizar, isso é muito legal. Porque eu brinco às vezes, às vezes você quer sair pra jantar com a esposa, aquela coisa, e você, eu brinco, eu quero limpar meus ouvidos hoje. E a gente acha muito pouco MPB, muito pouco desse estilo nos bares. Então assim, você com certeza deve julgar no Facebook, no Instagram e tudo mais. E as pessoas, assim como eu, querem dar uma limpada. Sair do Cetarnete numa sexta-feira à noite, um sábado à noite, pra escutar alguma música. Com certeza. Inclusive, alguns locais que eu toco, eu posso citar aqui? Tito, vai lá. Eu toco no Rio Restaurante, no Aipana, então lá o público, ele realmente, ele pede uma MPB, uma coisa, uma bossa nova. E o jovem pede também ou não? Alguns jovens gostam, porque isso vai muito de berço, né? Os pais, eles vão doutrinando, vão ouvindo, aí a criança, eu me acostumei muito a ouvir também. Mas eu sei que assim, não são todos, mas tem vários jovens que gostam. O que o Renato Poeste ouvia na infância? Eu ouvia bastante Legião Urbana, aí fora as bandas de pagode, só pra contar ali, a raça negra. Mas eu ouvia muito pop rock, mamonas, titãs, paralamas. Qual a sua idade? Tenho 31 anos. 31, eu tenho 37, eu sou dessa vibe aí. Legião Urbana, paralamas, skunk, engenheiros do Havaí. Cazuza, ainda peguei aí uma, peguei esse saudosismo aí. Então vamos fazer o seguinte, prepara a Emily lá no nosso pátio, daqui a pouco eu vou com a Emily. Posso pedir uma do Cazuza? Pode, vou cantar aqui. Manda ver então, olha aí. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas louvadas, pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, yeah. Que beleza, hein? Que beleza. E aí, gosta de carro antigo também? Oi? Carro antigo? Carro antigo, adoro carro antigo. Eu tava agora dando uma volta lá e eu fiquei impressionado mesmo. Eu gosto de ver, assim, né? Gostaria de ter também, mas... Mas era um sonho meu, e eu conto a história sempre, contei até na rádio ontem. Eu tinha um avô, pai do meu pai, ele tinha o Fusca 64. E aí, o meu avô não vendia o Fusca pra nada. Eu peguei um dinheiro que eu juntei, comprei uma moto de trilha. Olha só. Porque meu avô não vendia o Fusca. Beleza, eu comprei uma moto de trilha, meu avô vai e vende o Fusca por R$ 1.500. O Fusca que hoje no mercado vale uns 15, 20 mil reais. Vendeu, tava mais velho, aquela coisa, vendeu o Fusca dele. E eu fiquei apaixonado, né? Ele comprou o Fusca, ele comprou o Fusca e acabei comprando. Aquele azulzinho que você vai ver ali é meu. Que era do seu avô? Não, não era nada. Isso era em Minas Gerais. O Fusca não tinha que voltar. Aí eu comprei outro. Mas, ó, falando disso aí também, o meu avô tinha o Fusca e eu me lembro muito bem que ele pegava todo mundo, enchia o carro. Não sei. Agora, olhando ali as imagens, né? Que a gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo essa percepção do espaço, né? Não sei como cabia tanta gente no Fusca do meu avô. É verdade, umas oito, dez pessoas, né? É que era sabido. E você gosta de o que? Fusca? O Fusca. O Fusca é o que eu tenho a memória do meu avô, né? Ele ainda tá vivo, graças a Deus, né? Mas, assim, ele tinha e assim, era muito bacana. É legal. Era minha infância. Vamos com a Emely, então. Ela vai fazer uma chamadinha lá fora. Ela tá no parque. Daqui a pouco ela vem com a turma do pessoal, com o pessoal que tá organizando o primeiro encontro de carros antigos. Vai ser no domingo. Ô, Emely, eu sei que eu te coloquei no sol hoje, Emely, mas como é que tá por aí? Muito carro bonito e você tá de azul, combinando mais ou menos com o meu Fusca, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Roraima Urgente. Já deu pra perceber que hoje tá diferente, né? O programa, Brunão, tá lá no ar-condicionado, nos estúdios do programa. Eu tô aqui fora, derretendo nesse sol, no pátio da Band Roraima, porque eu vou mostrar um pouquinho do que vai ser o primeiro encontro de carros antigos de Roraima. A ideia é reunir os amantes de carros antigos pra falar e pra expor um pouco mais sobre essa paixão. Vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. A gente tem quatro Fusca. Um deles é do Bruno Pérez. Olha aí, do nosso apresentador azul, combinando com o meu vestido. E ele tem um apelidinho interessante. Eu posso contar, Bruno? Posso? Pode, pode contar, viu? Não, tava no script isso, mas pode contar. Eu vou contar. Se chama Viagra, esse Fusca aqui, meu povo. Quem diria que Bruno Pérez andava com Viagra pela cidade, hein? Meu Deus do céu. E aí, daqui a pouco, eu vou estar falando com os participantes desse evento, que vai acontecer agora nesse final de semana, mais exatamente domingo, dia 20, às 4 horas da tarde, no Centro Cívico, aberto aí pra toda a família. Todo mundo que quer conhecer um pouco mais sobre a história desses carros, dos apaixonados por eles, os cuidados, tirar uma foto, vão poder participar, Bruno. Principalmente você, você vai estar lá, não é verdade? Tô lá, com certeza, absoluta. Queria te fazer uma pergunta. Qual é mais bonito aí? Preciso puxar a sardinha pro Viagra, não. Eu gostei do Fusca Azul Viagra, mas eu gostei mesmo desse vermelho aqui. Daqui a pouco, a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história dele, a história do dono desse carro, que é realmente muito apaixonado. Vamos mostrar mais detalhes dele, Johnny? Vamos mostrar que carro lindo. Olha, Bruno, eu não conheço nada de carro. Eu só sei que tem pneu, volante e motor. Pronto, acabou. Mas hoje eu vou estar conhecendo um pouco mais dessas raridades, preciosidades e um pouco mais dessa paixão que muita gente tem em comum. Beleza, então. Vai pro ar-condicionado por três minutos, que eu vou pro intervalo com o Renato Poesco cantando aqui e a gente volta daqui a pouco e você já reúne a turma do primeiro encontro de carros antigos, tá bom? Tá ok, Bruno. Combinado? Combinadíssimo. Então tá certo. Bonito, hein, Renato? Você viu lá? Bonito mesmo. O meu é bonito, né? Eu também, também. O pessoal brinca, eu sou atlanticano. Atlético é preto e branco. Ah, você comprou um azul da cor do Cruzeiro? Não, da cor do freguete. É a minha resposta, tá bom? Ó, é assim, e também assim, as pessoas gostam de deixar às vezes o carro daquele jeito mesmo que... O meu tá todo original. Isso, tá todo original, porque tem as pessoas às vezes mexem ali... Não, o meu não. O meu é roda original, banco original e tudo mais, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um recado da Logita aqui? Logita Modas, atenção, a Emely foi até a loja e tem um recado especial pra você que quer se vestir bem. Vai, Emely! Olá! Hoje eu estou aqui para falar da Logita Modas. Você sabia que a Logita Modas tem mais de 200 metros quadrados de muita variedade em roupas e calçados? A Logita veste e calça o adulto, a criança, as grávidas e os recém-nascidos com produtos de altíssima qualidade. Lembrando que aqui você encontra a Moda Plus Size. Além disso, tem acessórios, óculos, relógios, carteiras, bolsas e malas. E a Logita Modas faz até lista de presentes para aniversários e baby chás, crediário mais facilitado da cidade. E os descontos são incríveis. Logita Modas, ao lado da Logita Kids, bem próximo da Praça das Águas. A Logita tem o que você quer. Beleza, obrigado, Emely. Eu volto com o Renato que ele vai tocar uma música pra gente agora pra ir pro intervalo. Nós vamos então com a música do Renato Poeschi e as imagens dos carros lá fora. Daqui a pouco a Emely vem com a entrevista direto do pátio com vários carros legais, tá bom? Vamos lá. O que vai tocar pra gente? Vou tocar a Lulu Santos, apenas mais uma de amor. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com a ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai ser De volta. A Emely tá preparada por lá. Daqui a pouco a gente vai direto pro pátio. Ela tá com o dom de cada carro. Só eu que não tô lá, viu? Aliás, Emely, prepara o pessoal aí fora Que quando acabar a gente acaba Eu vou abandonar o estúdio Vou deixar o Renato sozinho aqui Vou fazer essa falda de educação Ele vai ficar tocando pra gente Não pegar o carro e vamos ó Bora almoçar, tá bom? Antes eu falo pra você da Sketch Mens Collection Atenção, atenção você que me assiste Quer andar na moda Você é homem moderno Procure a Sketch Mens Collection Na medida do seu estilo Você que quer aquela roupa pro churrasco Pro fim de semana Você quer uma formatura Você tem um casamento É Sketch Mens Collection, tá bom? Olha só o que nós temos pra você Social Esporte fino Casual Relax Para todos os momentos Esquete Na medida do seu estilo Esquete No Roraima Garden Shopping Muito bem, tá aí Passa lá hoje Fim de semana Fala que assistiu a Band Olha, o Bruno deu um desconto especial Pra quem procurar aqui Quem assistiu a Band Fala lá que assistiu Chora um descontinho Você vai com certeza Ter um desconto especial Tá bom? Vamos voltar com o Renato Poeschi Que tá com a gente no estúdio aqui E aí, tocou o MPB E agora Você segue o MPB pra gente? Eu vou fazer um sertanejo agora Que você falou mais cedo aí Quando eu toco o pessoal já Quando eu toco essa música aqui É atual Eu gosto de Zé Neto, Cristiano O pessoal já O cara já dá aquela mirada É boa demais Você tocando Uma moda de viola Por exemplo Ou um sertanejo universitário Você bebe uma cerveja Você hidrata a voz Ou só água? Só água mesmo Assim Eu tenho esse profissionalismo também Que eu apresento pros contratantes Não é igual o Reginaldo Rossi não, né? Que bebi uma garrafa de uísque Ou o Leonardo também, né? Que gosta de uma cachaça Ou o Zé Capagodinho Não, mas eu tenho Até porque assim Cada cantor tem uma genética Diferente na questão da voz E a minha não A minha se eu beber uma cerveja Acabou a voz aí Eu também Eu to fazendo tratamento Final de aula Então quanto Quando Como a minha agenda Graças a Deus Começa na terça-feira Terça? Terça-feira Só folga Só segunda Só segunda Então eu tenho esse cuidado mesmo Ah, se não cuidar já era É comida muito quente Bebê gelado Álcool Arrebenta a gente Eu sereno Se eu for pra um show Estivesse serenando Já era No dia eu não falo Aí é complicado É verdade Aí tem também Todos os cuidados da voz Nebulização Então beleza Manda um Zé Neto e Cristiano É Manda essa moda pra gente aqui agora Pro pessoal de casa Já entrar no ritmo Do fim de semana Renato Poesque Toca Certadejo Meu amigo Caião Meu orgulho caiu Vou beijando Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco Apacar Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Na falta de você Bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina Beleza Beleza hein rapaz Apagar fogo com gasolina Não apaga não né É O Poesque é artístico Ou é seu sobrenome mesmo É Poesque é artístico mesmo É Renato de que? É Renato dos Santos Eu tava vendo outro dia Bruno Barroso tava com o Datena Lá no Agora é com o Datena Um chama José Roberto O outro chama outra coisa É legal Porque aí vende né Renato Poesque Vende É quando eu comecei assim Meu sobrenome ele é muito comum Então quando eu comecei Eu fui aconselhar Olha você tem que Você tem que Sobrenome O Poesque é uma história aí Outro dia eu conto Outro dia eu conto A próxima vez tá Vamos agora com a Emira Que tá com o pessoal lá Dos carros antigos lá Aliás você de casa Que fala carro velho Nós vamos pegar você E vamos dar um coro Carro antigo Emira como é que tá por aí Sol forte hein E como Bruno Tá quente hoje Mas tudo bem né Sol é alegria É bom que não tá chovendo Porque senão seria difícil né Mostrar esses lindos carros Que estão aqui no pátio Da Band Roraima Pra falar um pouquinho Mais sobre esse evento O primeiro encontro De carros antigos Aqui do estado Tá aqui o presidente Do Roraima Fusca Clube José Luiz Olá boa tarde São José Fritando nesse sol Também comigo né Verdade Boa tarde Espero que esse sol Seja o mês de domingo né Realmente Que abençoe Ainda mais esse evento Que promete Vamos falar um pouquinho Sobre ele Como é que vai ser Vai ser aberto ao público Sim o evento Vai ser dia 20 Domingo tá Às 16 horas do início Aberto ao público Tá A gente vai estar no dia Recolhendo alimentos Não perecíveis Pra fazer uma posterior doação Tá bom Então o Roraima Fusca Clube Que é um clube que iniciou As atividades esse ano 2018 né A gente tá começando A abrir Ampliar essas atividades Convidamos alguns clubes Da cidade Colecionadoras Pra trazer o carro Pra essa exposição Então nós temos Em torno de 95 carros Hoje confirmados Acreditamos que Daqui pro evento A gente consiga fechar Os 100 carros São vários clubes Que vão participar Por exemplo O clube do Fusca O clube do Opala Isso é verdade Vai participar Praticamente todos os clubes Que a gente tem conhecimento Na cidade No segundo momento Uma previsão Pra agosto Mais ou menos Vai ter um novo encontro Que a gente vai abrir Ampliar mais ainda Pra as questões automobilísticas Então falamos do evento Vamos falar sobre a sua paixão Quando é que começou? Ah isso aí é coisa de infância Minha mãe teve Fusca Meu pai também teve um carro Naquela época Que eram carros atuais Que hoje são carros antigos C10 Então desde adolescente Eu sempre quis ter um carro antigo E o meu interesse maior Na verdade era pra uma Brasília Eu não conseguia encontrar uma Brasília E um amigo meu me falou Agora compra um Fusca O Fusca tem um charme especial E eu não me arrependi Esse Fusca aqui demorou 3 anos de reforma Então foi cada pedaço dele Eu sei o que tem de acessório de peça Então é bem interessante Então você ter um carro antigo Remete a coisas do passado A situações vividas no passado As pessoas te param na rua Querem contar histórias Que aconteceram naquele carro Ou com outros carros antigos É bem interessante É muito interessante mesmo E você aí de casa Que quer falar um pouco mais Sobre essas histórias Conhecer sobre essas histórias Vai ter que estar presente nesse evento Verdade Então vai ter Como eu falei Vai ter vários carros lá na disposição E com certeza A curiosidade As histórias engraçadas As histórias do dia a dia A gente vai estar lá disponível Pra estar contando isso E mostrando os carros Pra sociedade de Boa Vistência Muito obrigado pela entrevista José Luiz Vou deixar você aí com o seu fuscão E agora Pra você aí de casa Que vai dar uma passadinha Nesse encontro De carros antigos Mas tá curioso aí em casa Eu vou matar essa curiosidade Desse carro aqui Que é um Carmanguini É isso Seu Erlânio 1968 Um modelo muito antigo E é o primeiro aqui no estado O único É esse no estado de Roraima É o único Esse é um carro de 1968 A era dinâmica dele Pra época já era bem avançada Nos anos 70 No autódromo de Interlagos Em São Paulo Existia corrida desses automóveis Tanto do Gordinho Como do Carmanguia Um carro muito interessante Muito gostoso Muito bonito Como é que o senhor comprou esse carro Qual a história Como é que ele chegou aí pro senhor Olha, é bem interessante Pra mim, infelizmente Eu comprei Em função de uma briga de casal O marido brigou O cara comprou um carro novo Aí Ou a mulher comprou um carro novo E quis botar na garagem E o cara não queria Queria deixar esse antigo E foi aquela confusão doida E felizmente pra mim Eu consegui comprar Então a tristeza alheia Foi a sua felicidade, é isso? É isso aí E vamos mostrar um pouquinho Aqui dentro, Johnny Vamos mostrar Olha como é lindo Esse carro E ele tem esse modelo Assim, né Mais esporte Mais retrô Não é isso, seu Erlânio? É isso aí É um carro Como eu te falei Da aerodinâmica pra época Muito avançado, né Ah, eu gostei muito É muito bonito mesmo O motor dele aqui atrás É É que nem do Fusca? É, motor 1500 Do mesmo do Fusca Só que ele é aniquilado, né Se você quiser ver A gente mostra Tá, eu vou continuar Obrigado, seu Erlânio Falando aqui Mais sobre as histórias Dos carros Que estão aqui com a gente Dos participantes Que vão estar lá No primeiro encontro De carros antigos Vou falar com ele Murilo, tudo bem? Boa tarde, Murilo Boa tarde Branquinho Queimando nesse sol Tudo pela paixão Pelo Fusca Você é novinho Quantos anos? 18 anos 18 aninhos Podendo ter um carro Assim mais moderno Né Mais econômico Digamos assim Será que Fusca Não é econômico Ou é econômico? É econômico sim É uma paixão Que veio Há 10 anos atrás Quando eu tive Meu primeiro Fusca Reformei todinho Tive que vender Ano passado em junho Aí estou em fase De negociação com esse E já para levar para o evento Tudo certinho Esse Fusca aqui É um Fusca 1974 Branco Pérola Um carro Que está lindíssimo Uma paixão de criança E aí em vez de um carro novo Um carro mais antigo Para matar E realmente realizar O sonho de infância O sonho e o hobby Que eu tenho para o carro antigo De estar ajeitando Restaurando Cuidando do carro Como uma verdadeira paixão Que eu tenho Pelo carro antigo Muito obrigado Murilo Bom gente Agora Eu preciso falar Sobre esse aqui Mas o dono dele Não está aqui Para falar sobre Esse azul Viagra Fusquinha Lindíssimo Bruno Você vai vir falar Comigo sobre esse carro Sobre a sua paixão? Vou Daqui a pouco Aliás Não sei né Vamos esperar Para ele vir aqui Está feito o convite Enquanto isso Vou dando minhas voltinhas Aqui no pátio da Band Vou conversar com ele Que está aqui Com o seu Fusca Qual é o ano? Esse Fusca De ano Ele é uma personalização Que eu fiz De ano Ele é 94 Porém eu fiz Um chamado Down Face dele Coloquei ele mais antigo Com a aparência mais antiga Mas o ano dele é 94 Mas ele está Como se fosse Bem antiguinho Da década de 60 Ele é bem conservado Não é Rony? Tem dois anos Que eu estou montando Esse carro Há dois anos atrás Eu comecei a montar Esse carro E há um ano Eu já comecei A andar nele E cada mês Cada dia A gente mexe Em uma coisinha E faz alguma alteração Sempre para melhorar E para reacender a paixão E manter ainda mais conservado Durar mais tempo Com certeza Esse daqui A gente espera Passar essa paixão Para os meus filhos Gente eu preciso Só mostrar uma coisinha O Rony O Rony é tão apaixonado Mostra Rony Que ele tem uma tatuagem De um Fusca No braço Já tem 10 anos Que eu tenho essa tatuagem Eu fui fundador Do primeiro clube do Fusca Aqui de Boa Vista Agora eu estou junto Com o Zé Luiz Como membro Do Roraima Fusca Clube E já tem um tempinho Que eu tenho Esse modelo na garagem E não troco Apesar de ter Outros carros novos Esse daqui É o carro Do dia a dia Eu gosto de andar nele Um carro da família Se você olhar Tem as cadeirinhas Aí atrás Meus filhos Amam andar nele Eu tenho um casal Que adora o Fusquinha Desde pequenininho Fazemos viagem Tudo nele Muito lindo É um carro de família O Fusca Né Rony Isso Bom Agora eu quero falar Com o Bruno Bruno Tá me ouvindo? Tô Tô ouvindo Prepara cada um No seu Fusca Que eu vou acabar Aqui daqui a pouquinho Vou entrar no meu E vou embora junto Todo mundo aí Né Numa filhinha Pra ir embora Manda abrir o portão Daqui uns dois minutinhos Vou acabar aqui O Renato Poes Que vai cantar pra gente Daqui a pouquinho Então preparem todos Você já entre também Num dos Fuscas Pode ser o meu se quiser Ou no vermelhinho Que você gostou Pode ir no vermelho Que você gostou E eu vou chamar aqui A nossa produção A Beatriz Vou chamar aqui Vou chamar aqui a Karina A Ana Cláudia Ribeiro Tá por aí A Lairine Pra entrarem também Nos Fuscas Pra gente ir embora Tá bom? Tá ok Tô indo daqui a pouco aí Prepara a turma Abra o portão Deixa eu dar um recado Tá bom Olha só Dê um presente inteligente Pra sua mãe Olha Óculos do Baratão Dos Óculos É Esse mês das mães Você vai ganhar Até 60% de desconto Nas compras Dos seus óculos Qualquer óculos Tá? Baratão dos Óculos É um super desconto Pra você caprichar No presente Deixe sua mãe Mais bonita E charmosa E receba até 60% de desconto Na compra De qualquer óculos Baratão dos Óculos O barato Que você pode confiar Tá dado o recado Renato Obrigado Prazer de te conhecer Viu? Um prazer A gente é visto pelas mídias sociais Legal pra caramba Voz boa Voz leve Não é aquele cantor Que grita O contato tá passando na tela O que você vai mandar pra gente Pra gente ir embora? Eu te deixo aqui Vou mandar o Bruno Marrone Bruno Marrone? Isso Nunca pode faltar Nunca pode faltar Então solta o Bruno Marrone Que eu vou embora No meu Fusca Obrigado Prazer Abraço Música E a gente vai agora No Fusca embora Tá? Pessoal Bom fim de semana Domingo O encontro 4 da tarde Tá bom? Valeu Tchau Não tem nem ser Que você beija bem Eu sei Ontem à noite Eu quem te beijei Falaram bem Do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Da